A ação policial começou às 5 horas da manhã desta terça-feira. A missão era cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão contra o proprietário de uma rede de supermercados, Joabson Agostinho Gomes, e a esposa dele, Jordânia Azevedo Freire. Os dois são suspeitos de serem os mandantes da morte do sargento do Exército, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos. Ele foi assassinado no dia 1º desse mês com três disparos de arma de fogo na cabeça. Policiais civis fortemente armados saíram da sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e receberam apoio de agentes de várias delegacias da cidade, nessa que já é considerada a maior operação policial de Manaus. A polícia confirmou que o crime foi passional. Segundo investigações, o proprietário de uma grande rede de supermercados em Manaus, identificado como Joabson Gomes, descobriu que a esposa dele, Jordânia Freire, mantinha um relacionamento extraconjugal com o sargento Lucas Ramon. Foi quando, segundo a polícia, o casal começou a tramar a morte do sargento. O Lucas possuía uma empresa, uma gráfica, uma empresa de gráfica que, através do contato de amigos e clientes, ele passou a fazer serviços, a prestar serviços para o supermercado Vitória. Mas ele não, no trato com o Joabson, que, segundo a vítima, era uma pessoa muito rude, grossa, ele não mais queria fazer esse tipo de serviço com o Joabson. E foi aí que entrou a Jordana e passou a ter contato direto com o Lucas para ter esses serviços para o Vitória, serviço de gráfica, banner, essas coisas de informação. Foi aí que os dois se conheceram e passaram a se relacionar. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A polícia retornou à sede da DEHS com documentos e equipamentos eletrônicos. Um revólver calibre .38 também foi apreendido. A polícia também busca identificar o pistoleiro que executou o sargento Lucas Ramon. Há indícios de que ele tenha vindo do nordeste do país, contratado pelo casal para praticar o crime e já tenha deixado o estado. A polícia vai ter vindo do nordeste do país e já tenha deixado o estado.